Olha, é outono, mas o Astro Reino nos brindou nesse sábado maravilhoso. Aqui no Vilarejo Pet, explica para o pessoal de casa o que está acontecendo aqui hoje. Hoje nós resolvemos fazer aqui uma gincana. É a primeira gincana Amigos do Vilarejo Pet. Aqui nós estamos buscando a harmonia entre o cão e o seu condutor. É o adestramento básico de obediência levado numa situação comum do dia a dia. O exercício que nós estamos colocando agora, que é o exercício de fica, permite que, por exemplo, você vá a uma padaria, onde não é permitida a presença de um cão. Você o coloca sentado na porta, ele espera, você entra, faz as suas compras, sai e ele fica te esperando na porta. É uma questão de você treiná-lo, mostrar para ele a vantagem de estar te acompanhando no dia a dia. Era, aqui. Vem cá, linda. Vem cá, minha fofa. Quanto tempo ela tem? A Era é uma senhora já. Ela está completando 12 anos. E a história da Era comigo é uma história, assim, para mim, que marcou, eu posso dizer até que minha vida profissional, sabe? Porque existe uma dedicação muito grande entre ela e eu. Existe um amor muito grande. Então, eu comecei o adestramento da Era, ela tinha 10 meses. Hoje ela tem 12 anos. A Era, inclusive, ela, apesar de toda essa docilidade, ela sempre se mostrou muito firme nos posicionamentos dela. Era uma cadela disciplinadora. Ela me ajudou a adestrar mais de 15 cães. Quando eu chegava na casa dela para tirá-la para os exercícios, muitas vezes nem a campainha eu tocava. Ela já tinha decorado o horário que eu chegava. Você passa alguns ensinamentos para o dono fazer em casa, não passa? Sim, não. Isso aí é uma coisa que eu acho de extrema importância. Para o adestrador, é muito cômodo eu pegar o seu cachorro, eu saio com ele. Daqui a 40 minutos eu trago de volta e eu vou fazer isso por, no mínimo, 3 meses. No final desse período, eu mostro para você o que ele está fazendo. Cumpri o meu papel, você me pagou e eu fui embora. Mas muitas vezes acontece o seguinte, o cão não vai te obedecer. É muito importante que haja esse entrosamento, essa parceria. Vocês são amigos. Não é um robô que você coloca o rabo dele na tomada, aperta meia dúzia de botão na cabeça e ele sai funcionando. Eu prefiro te ensinar a adestrar o seu cão. Uma das coisas que eu ouvi ao longo desse período todo é que eu desenvolvi o trabalho, o cachorro respondia de uma forma muito boa. Só que quando ele chegava nas mãos do dono, o dono não tinha acompanhado o trabalho. Então ele falava de qualquer jeito com o cão. Muitas vezes ele gritava, às vezes ele agredia o cão e o cão percebia isso. Aí o que que acontece? E me vinha a reclamação. Poxa Douglas, você ficou tanto tempo com o meu cachorro, te paguei e o cachorro não ficou bem adestrado. Então isso daí foi uma das coisas que me chamou a atenção para eu trabalhar de uma forma invertida. Você adestra o seu cão. Eu te dou o passo a passo. Eu até brinco dizendo que eu te passo todinha a receita do bolo, até a temperatura do forno. Maravilha! Matéria boa, sábado bonito de sol. E esse é o Vilairejo Pet. Muito legal o seu trabalho. Parabéns, viu? Obrigado. E aí